Quando o Soldado Invernal é atacado em sua residência, ele procura respostas em seu atual empregador, uma organização terrorista chamada ESF, apenas para descobrir que todos os funcionários foram mortos. O Falcão também chega ao ESF procurando por um membro que desapareceu de seu grupo de apoio para os veteranos. Os dois se unem para encontrar a supervisora do Soldado Invernal, Verônica Biden, mas a sua visita é interrompida por um poderoso novo membro da IDRA. Após dar uma verdadeira surra neles, ele desafia o Falcão e o Soldado Invernal a ir atrás dele e parar o ressurgimento da IDRA, e então os deixa inconscientes. Fala galera, como vão vocês? Estão bem né? Eu sou Michel Schmidt e vamos continuar essa história que está ficando cada vez melhor, Falcão e o Soldado Invernal 2. Eu só peço a ajuda de vocês que é dando aquele like, que ajuda demais o canal, e aproveitar para se inscrever também, caso ainda não tenham feito, é claro. Tem sempre conteúdo como esse por aqui, divulgue para seus amigos, e se puder, eu gostaria de saber o que vocês gostariam de ver no canal. Qual personagem ou grupo? Sem demora? Vamos para o vídeo? Sam Wilson é o primeiro a se levantar. Ele e seu parceiro estão envergonhados de levar uma surra de um garoto de mais ou menos 20 anos. Eles chamam o garoto de natural, e percebem que ele levou o Verônica. Ele deve precisar dela para alguma coisa. Sam parece mais atordoado com tudo o que aconteceu, e pergunta por que o garoto não matou eles. Buck diz que vai perguntar da próxima vez. Mesmo com orgulho ferido, a missão continua. Eles tem que tirar o protegido do Barão Zemo do trem, e rápido. Uma discussão começa. Buck não gostou nem um pouco de quando Sam impediu de atirar no rapaz. Você não é como o justiceiro, diz Sam. Buck responde que, pelo menos, Frank Castle fez algo que eles deveriam ter feito há anos. Ele matou o Barão Zemo. Sam não aceita uma situação como essa, e diz que Buck não é o próximo justiceiro. Mas aí, quando parece que as coisas vão sair do controle, Buck recua, e diz que é melhor focar no trabalho. O trem já deixou a estação, agora vão ter que chegar lá voando. Eles chegam ao trem das 13h15 rumo a Búfalo. O soldado invernal já chega querendo entrar e invadir o trem. Mas Sam pede um segundo para descansar. Seus braços são de carne e osso, e ele carregou o amigo por 20 minutos. O soldado reconhece e diz que se serve de consolação, suas mãos são macias. O Falcão diz que ele não para de deixar a situação pior. O Falcão pergunta a Buck se ele tem ideia de como o protegido dos emos se parece. Buck diz que o cara deve ser um grande idiota com uma máscara roxa. Esses dois são assim, não perde uma oportunidade de tirar sarro um do outro. Uma senhora impede a passagem deles pelo corredor do vagão. Educadamente, Buck pede licença para ela. E para o espanto deles, ela diz que eles não podem passar dali. Todos os passageiros do vagão estão atacando a dupla. A velhinha grita, salve a Hydra! E acerta Buck em cheio, que revida com um chute que arranca a deitadura da velhinha do mal. Sam dá um último aviso e pede para todos se entregarem e deitarem no chão. Mas o que ele recebe é um chute bem dado em suas costas. Ô Falcão, tu não tá mais vestido de Capitão América não, meu parceiro. Aliás, que uniforme estranho é esse, hein galera? Dois homens engravatados conversam dizendo que se conseguirem pegar a dupla de heróis, vão poder entrar para Hydra e até escolher a cidade que vão trabalhar. Mas Sam interrompe a conversa jogando uma mulher em cima deles. Há uma hora atrás, eles participaram de uma pancadaria. Qual a chance de pessoas normais passarem por isso? Pois é, por isso, eles são profissionais. É chute e soco para quem se recusou a deitar no chão. O bom e velho Sam Wilson avisou. E não tem separação por sexo ou idade, viu? Todo mundo vai levando pancada até mandar parar. A Hydra não pode voltar. Esses caras são a escória da humanidade. Parece que a ordem agora é neutralizar de uma vez. E se puder machucar, melhor ainda. Quando os dois últimos caem, a pergunta é E os outros vagões, também estarão assim? Segundo vagão de passageiros, repletos de homens com lâminas. No terceiro vagão, aparentemente cheio de ninjas. No quarto, assassinos com armas de fogo. No quinto vagão, os membros da Hydra estão com katanas. Já no sexto vagão, os pilantras estão com armas de laser. No sétimo vagão, bastões de energia. Onde estas organizações arrumam tanta gente pra atrapalhar a vida dos outros, hein? O soldado invernal pergunta se alguma daquelas mulheres é a tal que desapareceu do grupo de apoio de Sam. Ele diz que Mackenzie é um soldado, mas não os atacaria assim. Buck está desconfiado e pergunta se ele está escondendo alguma coisa. Sam não entende o porquê da pergunta e rebate dizendo se Buck se sente bem. Ele se diz ansioso de meter uma bala na testa do protegido do Zemo. O falcão diz se ele não pode pelo menos atirar pra ferir. Buck responde que um tiro na testa é um ferimento. E então entram no vagão. Sam pergunta se Buck consegue saber quem é o protegido do barão Zemo naquela sala. Meu, esses caras são demais. Ele responde que ficou desapontado dele não ter mudado o visual e a cor da máscara. Que por sinal é assustadora, brinca Buck. Até ouvir a voz do vilão e perceber que é mesmo a voz do verdadeiro barão Zemo. Isso quer dizer que o justiceiro falhou em matar Zemo. Ele diz que o justiceiro conseguiu tirar apenas sua mão, mas não sua vida. Bucky ameaça atirar na cabeça de Zemo, mas o vilão diz que ele não pode fazer isso. Zemo diz que está numa disputa com outra pessoa pela liderança da Hydra. E que se seu oponente ganhar, eles vão fazer uma série de ataques devastadores ao governo americano. E que no final vai ser uma verdadeira carnificina. Zemo diz que pretende ir devagar, dando chance aos heróis de impedirem seus planos malignos. O Falcão já entendeu tudo. E você, meu amigo nerd? O ponto aqui é o seguinte. Enfrentar um novo inimigo imprevisível ou o vilão de sempre que você já conhece? Essas são as opções. O Falcão tem outra alternativa, derrotar Zemo e em seguida o rival dele, dentro da Hydra e todos ficam felizes. O barão diz que ele não pode ser derrotado. Sam pergunta ao vilão sobre o natural. O inimigo diz que ele realmente é um prodígio, quando se trata de matar. O Falcão pergunta se ele pertence ao grupo do barão Zemo e o vilão responde que infelizmente não. E que recrutar pessoas como ele é complicado. Não foi ele que enviou o assassino para o escritório de serviços federais, a ESP. O escritório o tem ajudado muito. O barão já sabia das operações dos serviços federais, que eles estavam rastreando vários campos de treinamento de organizações terroristas no país. O barão Zemo usou a ESP para identificar os recrutas. O vilão pensou em acabar com o escritório, mas percebeu o quanto ele seria útil se ele os grampeasse. Ele pegou apenas os mais inteligentes e os melhores, deixou as escórias para as outras organizações e esperou por candidatos promissores até que o atirador do ESP apareceu. Bug quer saber quem ordenou o ataque ao escritório. O vilão diz que com certeza foi seu rival, ao menos é o que ele acredita. O desconhecido estava com inveja porque ele vinha recrutando a nova geração de agentes de elite da Hydra. Falcão pergunta onde ele estava indo num trem cheio de assassinos falidos. O barão não esconde a decepção dos heróis terem conseguido chegar até ele. Afirma que basta a dupla esperar para ver os agentes em forma. O soldado diz que eles sofreram lavagem cerebral e que eles devem, na verdade, esperar pela limpeza do que fizeram com eles. O vilão afirma que Bug nem percebeu que eles acabaram de entrar numa parceria para a indignação do soldado invernal. O barão Zemo lembra das duas opções que deu aos heróis, ou ele ou o rival. Ele pode ajudar a acabar com a ameaça imediata se o falcão e o soldado invernal deixarem seus assassinos falidos em paz para continuarem seus caminhos. O natural pode levá-los ao rival dele, entregando o endereço dos pais do garoto e ele ainda diz que a dupla vai gostar demais dos pais do garoto. Bug diz que ouviu bastante e que não há acordo algum, que vão conseguir tirar do vilão o que precisam. Zemo começa a chantagear o herói, falando do trabalho do agente para a UESF. Um perdão condicional que Bug recebeu do governo, uma recompensa pelo esforço do soldado a derrubar a ida. Quebrar os termos da condicional transformaria o cara num homem mais procurado do país. Zemo diz que só teria de apertar um botão para entregar o soldado invernal e tudo o que ele fez, os trabalhos que ele fez. O barão diz que se a imprensa souber de tudo, eles seriam colegas de cela. Tudo isso com apenas um apertar de um botão. O soldado invernal acha que pode se livrar do seu problema atirando no botão em questão. O notebook é atingido, mas infelizmente não era aquele o botão que o barão Zemo estava falando. A dupla troca olhares e em seguida pedem o endereço dos pais do garoto espancador de heróis experientes. Altona, Pensilvânia A melhor parte da vida de um herói é quando ele é obrigado a trabalhar com o vilão e ele o usa para eliminar um rival. Bucky Barnes diz que essa é a melhor parte do trabalho. Claro que ele quer ser sarcástico, né? Sam diz que Clint Barton está sendo péssima influência para o amigo. Eles batem na porta. Dentro da casa, vozes parecem reconhecer os dois. O casal sai da casa vestido de Capitão América. Vocês gostarão deles, eu acho. Diz Sam Wilson lembrando do que Zemo falou. Que hilário esses pais do garoto, hein? Isso está parecendo uma história do Homem Impossível, uma completa loucura. Cadê o moleque espancador? Nossos heróis vão mesmo se submeter às vontades do Barão Zemo? Deixe seu like. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse. Deixe seu comentário. E voltaremos para terminar essa saga. Queremos ver o final, não é? Até a volta, galera! Tchau, tchau!